O Brasil registrou a primeira morte por varíola do macaco. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Em nota, a pasta informou que a vítima era um homem de 41 anos que já tratava outras doenças, incluindo um câncer, o que ocasionou o agravamento de seu quadro de saúde. De acordo com a Agência Brasil, ele estava hospitalizado em um hospital público de Belo Horizonte, onde sofreu um choque séptico. Até a tarde desta quinta-feira, o Brasil já contabilizava 978 casos confirmados da doença. A varíola dos macacos foi declarada Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional pela Organização Mundial de Saúde. Especialistas a classificam como uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode ser por abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A doença também é transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos, tecidos e superfícies utilizadas pelo doente. Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação das lesões.